Ei, na moral, tô boladando nessa porra já que o meu apresentador é cheio de marra. Fica toda hora cacaralho, cacaralho, foda-se. Começou o programa. Vem! Com vocês, ele. O rei do cacaralho mesmo, essa porra, esse moleque mesmo. Vamos que vamos! E aí, frateado! Salve, salve aqui, tá começando o programa... Do caralho, entendeu? Aê, tô aqui, ó. Mandar um forte abraço aí pra todos os fãs aí. E... vamos que vamos! Hoje eu estou aqui com a presença de um artista muito... caralho. Posso mandar um pedacinho? Vamos lá. A novinha não me quer, só porque eu vim da roça. Acho que você manda muito mal ruim, mano. Então, muito obrigada agora, eu tô com o fenó... Posso chamar... Como vocês... Posso chamá-lo... Como vocês... MC Macumba Imba! E aí, rapaziada? Cadê o microfone do Macumba Imba? E aí, meu bolinho? Mentira, rapaziada. Ele é o MC Zul. E aí, MC Zul, tudo bom? E aí, tranquilo. E aí, sabe o vídeo, verdade? E eu queria saber aqui, como que é o seu escritório lá? Como que é a rapaziada de lá? Perdeu a sal. Tem uma rapaziada maneira lá. Tem o DJ Tom. Perdeu a sal. Perdeu a sal. Perdeu a dinela. Tira essa cor. E aí, rapaziada. Dos carros ocorridos... Ocorridos... Carros, ofidemes... Ocorridos... Ajustes cenes... Do Corridos... Esses beats são todos meus. E tem esse daqui, ó. Sabe aquele? É o Bololo, chamado... É um vilão dando fogão na rua da capital. Manda o beat, solta o beat. É o Bololo, chamando o lugar. É o Bololo. E esse beat aqui, chamado beat gritado. E esse aqui, ó. Parou a sal da tumba. E esse aqui, ó. Beat no beijo, beat no beijo. E agora o beat universal do funk. Esse aqui, ó. Tá em todas. Versão caralho, caralho São Paulo. Rapaziada, eu fui lá na Paulista comprar um carro da Nike. Que vocês acreditam? Ontem, ontem, que eu fui lá com o meu empresário lá na Paulista, no meio assim do centro da Paulista. Fui comprar uma maçã. Mordida. E aí, rapaziada? E aqui, ó. Tava eu e meu DJ e quando a gente chegou no baile, tava tocando a música da C&A. Quer comprar um boné meu, moço? Tô vendendo o boné do Bin Laden, moço. Quanto que tá? Nesse Bin Laden, moço? Quanto que tá? Da Tone Cout, moço? Conheço. 80 reais. 80 reais? 80 reais. Mas quantas vezes? 40? Não, moço. De uma vez só, moço. Quer comprar, moço, um boné da Tone Cout? KL Produtora, moço. Tá famoso, moço. Eu vou falar do boludo rá rá, moço. É ele, moço. Quer comprar não? Não. Compre um boné, moço, pra me ajudar, moço. Podia tá matando, roubando, me emprestando, mas não. Tô aqui te vendendo um boné que eu ganhei do baile, moço. Eu não quero, porra! Caralho, caralho, caralho. Você é famoso, moço? Não. Eu já ouvi sua voz, moço. Já ouvi? No WhatsApp, moço. Falando esse negócio aí. Como é, moço? É o amor de falar. Como é mesmo, moço? Quer comprar um boné, moço? Não, eu quero, caralho, caralho. É, moço, é famoso, moço. Eu ouvi você no WhatsApp, tô vendo ele boné, mas ela tem um iPhone, vai estar carregando. Senão eu ia te mostrar o meu WhatsApp, moço. Quer não comprar, não? Não. É, não? É personalizado, moço. Moço, me ajuda, moço. Ô, moço, você tá precisando do quê? De peru? Não, moço. Quero vender, moço. Me respeita, que eu sou casada, moço. Você é casada? Desculpa, desculpa. Eu sou casada, moço. Mano, essa mulher tá mexendo só. Foda. Agora, competição de careta. Começando com MC 2K. Agora, MC Brinquedo. 1x0 pro Brinquedo, hein? Esse moleque vai ganhar toda, velho. Muito feio, velho. Olha, olha, olha. 2x0 pro Brinquedo. Ah, eu vou ganhar, quer ver? Vou ficar normal. Ganhei, cara. Já era. Pode ser mais. Ganhei, cara. Vem de jujuba agora. Vem de jujuba. 3x0 pro Brinquedo. Perdi, passa. Não dá também, né? Vem de jujuba. Ele podia ficar parado aqui, que ele ia ganhar de mim. Acústico monstro. Manda. Cuxa. Vai pegar? Vai começar aqui. Começa você. Você tem que começar. Começa. Vai. Para as músicas aí. Uma segunda música que abriu a porta pra mim. Para as portas. É assim, ó. Nova moda que pegou. Viral com aparelho. Personalizador. Ó, vem. Eu sei que as mina gostam do azul, do amarelo, do verde, do rosa e vermelho. Do vermelho, do vermelho. Só vocês. Tu vai lamber. Tu vai dar beijo. Tu vai mamar. Que essa boca ia te aparelhou. Ó. Tu vai lamber. Muito obrigado, meu Deus. Pegada seu. A novinha não me quer. Só porque eu vim da roça. Então, roça. Então, roça. Então, roça o peru que ela gosta. A novinha não me quer. Só porque eu vim da roça. Então, roça. Então, roça. Então, roça. Então, roça o peru que ela gosta. Tchumpli, tchumpli. Então, traz um desse pra mim. Esse é o caralho do caralho. Do caralho. Do caralho mesmo. É o caralho do caralho. Do caralho do caralho mesmo. Tumba, tumba. O faraó saiu da tumba. Tumba, tumba. O faraó tá de R1. Tumba, tumba. O faraó tá de jet ski. Tumba, tumba. Ó, ó. Porque as bandidas mais especialistas. Você tá ligado da vida do crime. E se uma tá de Mizuno, a outra gostar do Puma diz que eu não sei cantar. Mas vou terminar no refrão, então presta atenção. Se uma é fã do Bilalem, claro que a outra é fã do brinquedo. Do brinquedo. Do brinquedo. E a bonequinha tá de quatro molas. Chapa marola, parando tudo na porta da escola. Ô bicho, corta. Rola morto.